E aí, pai, chamaram as ideias aí, irmão. Ué, eu tô aí pra jogar, ué. Tá com o pacote aí, pai? Cadê? Deixa eu ver. Tô trazendo aí, moço. Vinha Pix, vinha Pix, pai. Não, não trabalho com Pix, não. Pix, ai. Aqui nós não trabalhamos com Pix, só com ao vivo, né? Eu arrepiei, eu, viu? Tá mais linda, tá aí pra jogar, né? Faz pouco, que é boa essa nota de 200. Eu nunca peguei a nota de 200, não. 200 é bom, que não faz volume, né? Cadê, pai? Vem os 100, pai? Não tem não, hein? 200, não? Cadê? Tem. Joga um bom! Joga um bom! Olha o que vem do Maio, cara, lá. Vem, vem, pô. Tá faltando a cerveja e a música do Boteco. Tá aquecendo aí, pai. E aí? Estamos com a volta, pai. Ih, ele quer parada de Pix, pai? Pois é, negócio de Pix, eu não beijo com Pix, não. Ele não sabe o que é Pix, não, pai. Eu não sei, sou da roça. Eu não vou colocar o dinheiro mesmo em cima aí da mesa. Caraca, pai. Vamos ver o que vai dar isso aí. Pai, no jogo tá tendo Pix, calma não, os caras. Só moeda, né, pai? Pode ativar. É dado, que é dado. Não é tanto real pro cara aí. Tá aqui na mesa aí, tem que ir no raio, isso aí. Desculpa, joga, rapaz. Vem um taco do Maio. Uma camisa. Não vai pra taramba. Sempre o meu jogo foi o pior, pai. Que é bom, hein, pai? É bruxo, hein, pai? Quer dar um bruxo aí? É bruxo também, hein? Rapaz, surpreendeu o Maio, hein? Vai cuidar a gerada depois dessa. Errou o taco, hein, pai? Olha aí, acho que é assim, né? É bruxo também, né? É bruxo também, né, mano? Olha, trouxe o cabelo aí, pai. Chegou. Não sou o aroma é fono, hein, pai. Até o cabelo foi... Verdade. Verdade. Tá com medo, pai? Tá com medo, eu acho que não existe. Não, olha o bichão aí. Desculpa. Tá com medo. Com medo. Obrigado. 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 Dois mil de cada, né? Então põe na mesa. Bate dez, vamos jogar. Não, mas põe na mesa, pai. Eita, porra. Que jogo saiu, viu? Você não sai de casa sem isso, pai, no bolso? Tem que pagar o Uber, né? Precisa de comer alguma coisa. Tem que estar com dinheiro pra pagar, né, pai? Caraca, pai. Você joga na mesa, Felipe? É surpreendente agora. Olha aí, tá acabado. Até eu tava preocupado. E quanto tem que fazer? Eu já tô trocado, não tá preocupado? Sem quanto tem não, cara. Tem mais, pô. Eu tava preocupado que eu que ia ter que pagar o Pix. Caraca, pai. É assim, pai. Vamos disputar dois mil no Bolim e depois dois mil no Paroimpa. Que jogo é esse? Ué, é porque assim, quase o combinado era mil no Bolim e mil no Paroimpa. Até acabar os... Quem ganhar os dois ganha quatro mil, né? Quem combinou? Não, o Jacob até tinha falado pra nós aí o jogo. Mas agora se você não quiser... Eu quero, cara. Mas eu quero assim, ó. Duas de dois, pode ser? Não, só trouxe dois mil, cara. Nós jogamos o Pix, tem problema. Caraca. Caralho, o banner. Acho que o Jacob virou. Vamos jogar. Duas de dois mil, né? Duas de mil. Quem quiser sete logo. Bateu duas séries? Não, não. Se empatar, mas depois não vai ver. Quer ver como tá mesmo? Não, vai ser mesmo. Deixa eu bater a conta da live. Vai fazer live, é? Tem nenhum pra vocês, não? O que você faz? Só que toma cuidado, viu, Maicon? Vai ter obstáculo aí na nossa fronteira. Tem, pai. Não é um simples jogo, né? Já não pode ser malãozinho? Não, mas não pode. Nem pra mim, nem pra você. Mas não pode. Mas vai, ó, não vai ter que... Não pode, pai. Elas não podem nem ficar olhando por perto? Não, fiquei lá compromissado, né, pai? É, pode. É, última vez você errou cada bola, né, pai? É, última vez eu arrumei um problema do caramba. Meninas, a gente vai ter que torcer daqui, tá? O Maicon tá com dificuldade ali. Poxa! A gente achou que ia lá atrapalhar ele. Mas nós atrapalhamos as nossas estratégias, as meninas aí, nós já tínhamos combinado. Olha lá! A nossa deu certo. A vida dele deu certo. É, é isso que é. 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 É, é isso que é.